Olá, no STJ Notícias, desta semana você vai ver falta de transporte para réu preso leva a anulação de audiência. Interceptações telefônicas da Operação Sevandija são invalidadas e ainda São Paulo e Federação Paulista de Futebol devem indenizar torcedores feridos em tumulto. Tudo isso e muito mais você confere no STJ Notícias. Eu espero você!